A palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 2 versículos 13 a 22 Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas E os cambistas que estavam aí sentados Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo Junto com as ovelhas e os bois Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas E disse aos que vendiam pombas, tirai isso daqui Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio Seus discípulos lembraram-se mais tarde Que a escritura diz, o zero por tua casa me consumirá Então os judeus perguntaram a Jesus Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo e em três dias o levantarei Os judeus disseram, quarenta e seis anos Foram precisos para a construção deste santuário E tu o levantarás em três dias Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo Quando Jesus ressuscitou Os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito Acreditaram na escritura e na palavra dele Hoje nós celebramos com a igreja inteira A dedicação da Basílica do Santíssimo Salvador Em São João de Latrão É a Catedral de Roma, é a Catedral do Papa Cabeça e Mãe de todas as igrejas E o Evangelho que ouvimos Nos leva a entender que o verdadeiro templo No qual habita a divindade é o próprio Jesus Seu coração, sua vida, seu mistério E faz-se necessário da parte de todos nós Buscar aquele que é o Senhor A segurança, a força de nossa existência Os templos materiais São sinais externos Mas o templo verdadeiro onde Deus habita É Jesus Ele falava do templo do seu corpo Nosso Senhor nos ajude a enxergar Nos templos visíveis O sinal do templo invisível E ao buscar aquele que é o templo invisível Descobrir nele a graça e a salvação É a palavra de vida eterna É o templo invisível elections Aceria Aceria